Oi minha gente querida, tudo bem? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo super mega power pedido por vocês que é falando como é que eu cuido dos cachinhos da Rafaela, principalmente quando eu posto fotos assim dela, mais produzidas e tal. Vocês sempre me perguntam quais produtinhos eu tenho usado, o que que tem dado certo, como é que eu cuido, enfim. Então hoje eu vim compartilhar com vocês. Não sou o expert no assunto, pelo contrário, porque quem me acompanha desde o comecinho do canal, principalmente assim na faixa etária dela depois de um ano, que foi quando o cabelo dela de fato cacheou, antes disso ele era liso e escorrido, sabe que eu não cuidava muito bem do cabelinho da Rafaela, pelo contrário, as fotos que eu postava, ela tava com o cabelo todo bagunçado, os vídeos, os vlogs que estão aqui no canal dessa época, vocês também podem observar que realmente eu não cuidava do cabelo dela, até que um dia eu sentei e falei, não, eu preciso cuidar do cabelo da Rafaela, porque assim, não dá mais pra ver ela descabelada desse jeito. E aí eu sentei pra estudar um pouco, eu acho que isso é um assunto que tá muito em voga também, né, essa questão de transição capilar, né, das mulheres se aceitando como vieram ao mundo, né, e então eu realmente estudei, né, hoje em dia muito se fala sobre cachos, né, então eu dei uma estudadinha, mas como eu estou falando pra vocês aqui, eu não sou nenhuma expert no assunto, tá? Aqui no YouTube com certeza vocês encontram canais que são exclusivamente voltados pros cuidados dos cabelos cacheados, infantis, enfim. Vou só aqui falar como é que eu tenho cuidado do cabelo dela, tá? Bom, antes de começar falando propriamente, eu quero só falar a frequência que eu lavo o cabelo dela. Teve uma época quando ela era menorzinha que a gente lavava o cabelo dela todos os dias, e aí quando de fato o cabelo dela cacheou, eu comecei a perceber que lavar todo dia não era muito ideal porque o cabelo dela começou a ficar muito seco, nas pontas principalmente. E aí realmente eu estudei que cabelo cacheado é naturalmente um pouco mais ressecado, né, porque o óleo da raiz, ele até passar pela curvatura do cacho e chegar na ponta, muitas vezes nem chega. Então eu passei a lavar o cabelo dela um dia sim, um dia não, às vezes eu lavo um dia sim, dois dias não, né? Eu só lavo assim um dia seguido do outro se realmente ela fez alguma atividade que suou, que transpirou bastante, aí sim eu vejo necessidade de lavar o cabelo, mas por causa do couro cabeludo, né, que suou, que transpirou, enfim. Tirando isso, no dia a dia normal eu lavo o cabelo dela um dia sim, um dia não, ou um dia sim, dois dias não, tá? Então vamos lá, pros produtinhos que eu uso e que tem dado certo no cabelo dela. Eu já usei um leque de produtos e os que eu vou mostrar aqui são assim os meus queridinhos do momento. Até porque o mercado lança muito, né, produtos, enfim, pra você cuidar de vários jeitos do cabelo cacheado. Mas esses aqui são os meus queridinhos do momento, como eu falei. Então eu vou começar pelo básico, vou mostrar o shampoo e o condicionador que eu tenho usado. E esse é o tipo de produto, shampoo e condicionador, que quando acaba eu compro de novo, que é esse aqui. Chama Mania de Alegria. Ele é um shampoo específico pra cabelo cacheado. E ele é da RinoD. Ó, ele é da RinoD. E quem nos fornece isso aqui é a minha sogra, que ela é afiliada, não sei como é que diz, da RinoD, e ela vende alguns produtos, né? Então eu sempre peço pra ela reservar pra gente no catálogo lá que ela vende o shampoo e o condicionador da RinoD, que é, gente, maravilhoso. Ele é super mega power cheiroso. Ele é muito cheiroso e ele é transparente, tá? Então ele é majoritariamente um shampoo pra limpeza mesmo, tá bom? Como eu falei pra vocês, ó, ele é específico pra cabelos cacheados. A RinoD também tem outra linha pra cabelos lisos, eu acho, que eu acho que é um verdinho. Eu tenho quase certeza que é pra cabelos lisos, né? Infantis. Um outro produtinho também que eu tenho usado e que eu tenho gostado muito é esse aqui, ó, da Novex, chama Meus Cachos. Aí tá, ativador de cachos Tim. Eu acho que eles têm um infantil também, um Kids, não tenho certeza, mas eu comprei esse aqui e eu também tenho gostado muito dele. Ele é super cheiroso, muito cheiroso. Ele rende muito uma gotinha que você põe nele, ele já pega o cabelo todo. Eu uso ele pra finalizar o cabelo da Rafaela. Então depois que eu passo o shampoo, o condicionador, eu saio do banho, seco o cabelo dela direitinho. Aí eu passo esse aqui pra fazer a fitagem, tá? Então é esse aqui da Novex, chama Meus Cachos. Tem uma outra marca que tem uma outra linha também que chama Tô de Cachinhos, que também é bem bom. Ó, o ativador de cachos dele. Ah, esse aqui é um ativador de cachos, não é só um creme pra pentear. Aí aqui na embalagem, ó, tem as curvaturas que ele atende. No caso, o cabelo da Rafaela tem a curvatura 3B. Se você não entende de curvaturas, eu também aconselho você pesquisar, porque você vai conseguir cuidar melhor do cabelo da sua filha, se você souber qual a curvatura dele e como ele tem que ser tratado, tá? Então esse aqui é outro produtinho que eu uso. Aí, um outro produto que eu também gosto bastante pra usar nesses dois dias que eu não lavo o cabelo dela, são esses aqui, que são sprays finalizadores. Aí tem esse aqui, que é um spray finalizador da Johnson's Baby, que é da linha Gotas de Brilho. E tem esse aqui da Huggs, da Turma da Mônica, que é um spray desembaraçante. Entre os dois, eu prefiro esse aqui, da Huggs. Mas isso é uma questão de gosto pessoal mesmo, tá? E também porque ele é mais barato. Esse aqui, aqui em Brasília, pelo menos, custa na média de uns 12 reais. E esse aqui, custa na média de uns 18, 19 reais. Então, ele é mais caro, os dois vêm a mesma quantidade e tem basicamente a mesma função. Mas eu realmente prefiro esse aqui, porque ele se deu melhor no cabelo da Rafaela. Eu compro em farmácias. Esse cremezinho aqui também, você encontra em farmácia, em supermercado e tudo mais. Esse aqui, você encontra também em farmácias, supermercados. E esse aqui, eu só encontrei até hoje em farmácia. Mesmo assim, em algumas. Não são todas as farmácias que tem desse aqui. A gente não pode, simplesmente, no cabelo cachalho, pegar uma escova e desembaraçar ele seco. Porque quebra os fios e desfaz completamente a curvatura do fio, né? Então, eu sempre umidifico, molho o cabelinho dela com isso aqui. Depois, eu penteio ele, faço a fitagem e tudo mais, tá? Os dois produtinhos que eu uso e que eu gosto bastante, são esses dois. Os dois últimos que eu vou mostrar. Esse aqui, eu gosto muito. Esse aqui é do Boticário. E ele é um spray fixador. Tem gente que ama e tem gente que odeia esse produto. Ele também é um ativador de cachos. Basicamente, ele tem a mesma função desse creme. Só que esse aqui é um creme e esse aqui é um líquido. É uma aguinha. É um spray ativador de cachos. E por que que tem gente que odeia esse produto? Que é o mesmo motivo que me faz amar esse produto. Ele deixa o cabelo duro. Então, ele é um spray que se você, dependendo da quantidade que você passa, ele vai deixar o cabelo da criança ali, ó, no lugarzinho. Ele não deixa com aparência de duro, mas se você pegar no cabelo, você vai sentir ele um pouco duro. E é isso que me faz gostar dele. Então, tem gente que ama essa questão de deixar o cabelinho duro e tem gente que odeia. Eu amo porque o cabelinho dela fica no lugar. Ela pode pular, não pula, pula. O cabelo dela vai ter a maleabilidade, mas os cachos não vão se desfazer. Então, como eu falei, não fica aquele cabelo duro, com aquele aspecto duro que a criança faz assim. O cabelão mexe, ele mexe. Ele continua tendo balanço, movimento no cabelo, mas ele realmente preserva o cacho. Entendeu? Então, é isso que eu gosto nesse produto. Então, tem gente que ama e tem gente que odeia. Ele é da linha Petit Sophie. E eu amo, gente. Ele pode usar no cabelo seco, no cabelo molhado, enfim. Eu uso pra finalizar mesmo. Então, depois que eu faço a fitagem, se eu quiser que o cabelo dela fique bem no lugarzinho, daí eu borrifo isso aqui. Fica ótimo. Ele é ótimo também quando você vai fazer coque. Né? Então, você vai fazer aquele coque bailarina, assim, que você não quer um fiozinho solto, spraya ele que ele fica maravilhoso. Agora, se você usar ele, você tem que lavar o cabelo depois, né? Porque não vai ter como no outro dia você pentear e fazer um day after, entendeu? Você vai ter que lavar depois porque realmente o cabelo, o produto fica no cabelo. Outro produtinho que eu uso é na Rafaela. Esse aqui não tem nada a ver com o fio dela, mas eu uso em uma ocasião específica. É esse aqui, ó, da Lola Cosméticos. Ele é um spray e não tem nada a ver com o cabelo dela porque ele é pra cabelo liso. Mas em que ocasião eu uso esse produtinho? Ele é um spray antifreeze e eu gosto de usar ele quando ela vai pra aula de balé. Na verdade, agora quem tá fazendo o penteado do balé é o Rafael nela. Vou deixar linkado aqui um vídeo do Rafael fazendo alguns penteados na Rafaela. Super bacana o vídeo. E por que que eu uso ele? Porque ele tem brilho. Ele tem uns brilhinhos. São brilhos sutis. Não é uma purpurina, uau! Vai ficar o cabelo super purpurinado. Não vai ficar. Mas eu não sei se tá dando pra vocês verem ele. Ele tem uma cintilância, um brilhozinho. Então eu gosto de espreiar depois do cacho, que daí o cabelo fica com um brilhozinho, sabe? Tipo de princesa, assim. Então eu gosto. É muito sutil. Não é aquela coisa que você olha, assim, bate o olho e vê. Porque, como eu falei, não é glitter, não é purpurina. É realmente só um brilhozinho. Ele é um spray antifreeze, exata... Ah, e ele é protetor térmico. Então eu uso em mim também, às vezes. Eu lavo meu cabelo, daí eu espreio ele no cabelo. Espalho e seco o meu cabelo, porque ele também é protetor térmico. Por que que eu tenho um pouco de segurança de usar na Rafaela? Porque ele é um produto da linha, tipo, Natureba, vegana. A composição dele é toda, tipo, o mais natural possível, né? Então como eu só uso de vez em quando pra essa finalidade, né? Eu, tipo, me arrisco. Mas a gente sabe que não é ideal usar produto de adulto em cabelo de criança, né? Esse é um princípio básico. Cabelo de criança precisa ser cuidado e tratado com produtos infantis, né? Bom, então agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu lavo o cabelo dela e como é que eu cuido, né? Como é que eu faço essa fitagem depois que eu lavo o cabelo dela. Então vamos lá conferir. Vamos lá pro processo de lavagem. Eu pego um pouco de shampoo e vou distribuindo no couro cabeludo, na raiz do cabelo, massageando com a ponta dos dedos, tá? Eu não passo shampoo na ponta dos cabelos. Eu apenas pego o excesso de produto da raiz e vou levando pras pontas. Não é necessário passar shampoo diretamente nas pontas. Eu enxago bastante o cabelo dela até sair completamente o shampoo. E em seguida eu passo o condicionador ao contrário, né? Então eu uso o condicionador somente nas pontas. Eu não passo o condicionador na raiz do cabelo dela porque eu não vejo necessidade. Mais uma dica super importante é que é necessário retirar 100% do condicionador. Não pode deixar nem um pouco de resquício de condicionador no cabelo cacheado. Em seguida eu seco o cabelo dela com uma toalha apertando os fios ao invés de esfregá-los. Não é recomendado esfregar os fios. E eu desembaraço o cabelo com uma escova que já foi pré-desembaraçado com os dedos enquanto eu passava o condicionador. Bom, chegou a hora de fazer a fitagem que nada mais é do que fazer caixinho por caixinho, né? Eu pego um pouco do creme ativador de cachos e espalho de maneira uniforme por todos os fios do cabelo. E em seguida eu reparto e vou separando os caixinhos. Quando eu termino de fazer a fitagem eu pego um pouquinho do creme e vou amassando os cachos. Eu pego um pouco do creme e vou amassando os fios do cabelo. Eu pego um pouco do creme e vou amassando os fios do cabelo. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que foi tão, 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 tão pedido. Deixa aqui nos comentários os produtinhos que você gosta de usar na sua cacheada. Como é que você cuida do cabelo da sua cacheada para que todas nós mães de cacheadas possamos cuidar ainda melhor do cabelo das nossas princesas, né? E dos nossos príncipes também. Porque eu também acho fofíssimo. Quando tem menininho cheio de caixa, é super fofo e eles precisam ser cuidados também, né? Então é isso. Não esquece de deixar o seu gostei aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal para não perder os próximos. Um beijo. Fica com Deus e até o próximo. Tchau!